Pastor, só pra gente poder entender um pouco mais, a gente teve uma reunião aí alguns dias atrás sobre esse momento de mesa e o pastor pode compartilhar pra gente um pouquinho mais aí sobre o que foi ou aonde surgiu esse sentimento, essa vontade de fazer isso? Na verdade, assim, analisando, eu tava falando do Diego e do Lucas que não é que se cria algo, estamos voltando às origens, né? Verdade, voltando às origens, porque se a gente for analisar na Bíblia, aconteceram coisas extraordinárias ao redor da mesa, né? Se a gente for parar pra pensar, a revelação daquela pecadora foi ao redor da mesa, né? Quando Jesus estava ali num momento, em um jantar na casa de Simão, apareceu aquela mulher e foi na mesa que ela revelou a grande adoradora que ela é, Ela recebeu perdão, foi justificada. Se analisarmos o período de Jesus, né? É em torno da mesa que nós fomos chamados pra comunhar, a maior declaração de Jesus com relação à igreja não foi dada em um púlpito, né? Foi dada na mesa quando ele disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, foi na mesa. Então, na verdade, ele precisa voltar à mesa, né? Por causa das experiências que aconteceram em redor da mesa. Quando Jesus foi se revelar pros dois discípulos, no caminho de Maús, ele poderia ter se revelado em um templo, em uma igreja. Mas não, ele se revelou na mesa, no partir do pão. Foi lá que eles tiveram a revelação de quem Jesus era. Então, às vezes a gente se prende muito ao templo, né? Se prende muito ao templo e esquece que tem tantos momentos especiais pra acontecer na vida de pessoas ao redor da mesa. Na mesa a gente se abre, na mesa a gente conversa, na mesa a gente se revela, na mesa a gente se conhece. Então, vai ser muito importante isso pra igreja. E Lucas, teve alguma experiência com mesa, sabe? Aquela fagulha que incendiou o restante? Rapaz, quase todas as minhas experiências foram no momento de mesa. A maioria delas. Tive muitas experiências no templo, na casa do Senhor. Mas aqueles detalhes que fazem toda a diferença na nossa vida foram na mesa. O legal da mesa é que a mesa traz a intimidade. Quando a gente fala mesa, alguém entende, poxa, mas mesa é um lugar, quatro pezinhos, um negócio assim. E o legal da mesa é que não se trata do que tem na mesa pra comer. Porque é interessante que quando a gente vai fazer uma oração, pastor, quando a gente vai se alimentar, a gente vai fazer uma oração e a gente agradece muito a Deus pela comida. Pai, obrigado por esse alimento que tá na mesa, que o Senhor nunca tem deixado faltar. Mas muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus por quem tá na mesa com a gente. E esse é o mais importante. Na verdade, tinha mesas que, às vezes, era Jesus que aprontava a mesa. Naquele caso de Simão, quando ele estava voltando da pesca, que Jesus tinha dois peixinhos lá, um pouquinho de mel. Mas tem outros casos que eram outras pessoas que arrumavam a mesa. Mas, no final das contas, não interessava o que tinha na mesa pra comer. Quando Jesus sentava na mesa dos pecadores, dos publicanos, talvez tinha na mesa, sei lá, um cafezinho preto com uma bolachinha, pastor. Se é que tinha isso daí na época, né? Vai se trazendo pra nossa época hoje. E talvez quando ele sentou na mesa de Zaqueu, tinha um banquete. E não se trata do que tem na mesa pra comer, mas se trata de quem tá na mesa conosco. Então, Jesus, muitas vezes, ele tava no templo onde tinha uma galera onde ele pregava e onde coisas aconteciam também. Mas, outras vezes, ele tava a sós com Deus. Na maioria delas, ele tava na mesa. E quando ele tava na mesa, onde ele tinha aquele tempo de desfrute com seus discípulos. E era ali onde as coisas aconteciam. Como o pastor falou, o caminho de Amauz, ele partiu o pão, os olhos se abriram. Então, coisas acontecem na mesa, né? E na minha vida foi assim. É interessante que quando Jesus está com os discípulos pregando em praça pública, em viagens, em caminhadas, em momentos que ele estava revelando, pregando a palavra pras pessoas, não era ali que os discípulos tiravam a dúvida. Eles tiravam a dúvida na mesa, quando eles estavam em particular. Então, a mesa, ela fala realmente do discipular, né? Do fazer as pessoas crescerem junto com a gente. Os nossos filhos crescem aonde? Junto conosco, em redor da mesa. Nos momentos de conversa, até mesmo de desfrutar, de aprender a orar conosco. Tem muita coisa que aprendemos na mesa, junto com os nossos familiares, junto com aquelas pessoas que nós amamos. Tem gente que muitas vezes troca esse momento de mesa, comer na frente da sala, comer na frente da televisão. E muitas vezes a mesa, a gente tem que ver que ela não se trata de matar uma necessidade. Não é matar fome. Muitas vezes a gente acha que mesa é o almoço. Deu meio-dia, estou com fome, eu vou para a mesa. Quando deu meio-dia, estou com fome e vou para a mesa, eu estou indo ali por causa de uma necessidade. Vou satisfazer uma necessidade. Mas quando a gente fala de mesa, a gente não está falando de necessidade. A gente está falando de identidade, de propósito. Quando a gente senta na mesa, a gente começa a conversar. Quando a gente senta com o pastor Claudio, começa a trocar experiências, e trocar ideias, e aquilo vai começando a forjar uma identidade. Era isso que acontecia com Cristo. Então, quando eles sentavam com Cristo à mesa, alguma revelação acontecia. Quando Jesus vai revelar na mesa quem era o traidor, é legal essa passagem que João pergunta assim, em mestre, por acaso sou eu. E é legal porque a gente pensa que João muitas vezes perguntou em voz alta. Mas a palavra de Deus diz que ele estava reclinado ao peito de Cristo. Então, muitas das vezes Jesus falou, entre vós há um traidor. Aí João pergunta, sou eu? Sussurrou ali. E Jesus responde, é aquele a quem eu vou dar o bocado molhado. Esse é o meu traidor. E o legal é que na mesa, são todos iguais. Todo mundo começa, porventura sou eu? O outro, porventura sou eu? Será que sou eu? Quem que é? Quem que não é? Então, a mesa, de fato, não é o momento onde a gente mata a fome carnal, onde a gente mata uma necessidade. Mas é onde a gente desfruta, onde a gente parte o pão. Onde a gente está junto, trocando experiências. Então, é isso que é mesa. E as culturas, elas podem mudar esse formato, né? As culturas mudam esse formato. Por exemplo, tem mesa que é só um pano estendido no chão. É. Não tem os quatro pés, não tem a cadeira para se sentar. Sendo no chão. Como uma mesa judaica, por exemplo, era uma mesa baixinha. E você sabia que dava o lado dela. O importante não é o formato que a cultura dá à mesa. Verdade. Mas o importante é o que se passa na mesa. É, depois. O que acontece na mesa. Verdade. A cultura muda a mesa, mas não muda o que acontece na mesa. Depois que Pedro nega, três vezes, ele vai para o barco, volta a pescar junto com alguns discípulos. Não tem uma mesa ali, mas tem uma fogueira. É. E Jesus servindo o peixe, e ele é um momento de reconciliação. Aqui.